Bora de Menino Shine aqui, gatilhos de um porquê, saiu no canal principal o vídeo do Cacacaleve Do Anirap E estamos vendo aqui o do Shine em live com vocês, vambora? Bora Música de anime, abertura de anime Total, é muita abertura de anime Mesma solidão, apatia me adormece, nada muda, a única coisa que eu sinto é a frustração Pô, não, consegue entender o porquê, não consigo encontrar motivos Pra você não me deixar morrer, fazer muita medo e tudo que te der na trilha É o melhor motivo é se eu sempre viver, agora para com esse papo e deixa logo te bombeirar Se odeia tanto a vida, por que não desistir? Acho que você não entendeu Nada acontece mesmo se eu tentar Depois que alguém que eu amei morreu Os seus desejos não vão me deixar parar Até eu descobrir qual é o sentido da vida Enganhar não entender Mas as inflações esta foram a única saída O fone vai descarregar Descarregou? Vai descarregar Ixi Peraí, peraí Ixi Foi mal cortar a vibe Mas tá todo acentuadinho o vídeo, que coisa bonita Que coisa, né? Vão elogiar Aprende, Anyrap Aprende, pessoal da Sena Geek Aprende Dentro de uma bola Mesmo se eu correr Essa tristeza me alcança Mesmo se eu pular O sofrimento não acaba Rosas na cabeça Dizem que algo me espera Mesmo se eu chorar Nada volta a ser o que era Quando as pessoas se vão Seus desejos têm poder O que tenho em minhas mãos Parece mais uma maldição Porque sempre eu tô cercado por almas O seu campeão pesado é o seu acordar Tanto ou de armas e nada é em minhas balas De todos que foram mortos e querem me cansar Tchau Prometo te proteger De a sua vida salvar Se você me prometer Que também vai me ajudar Nesse feito com você Uma equipe vamos formar Quando estiver do seu lado Ninguém vai te tocar Você disse que não existe Um sentido geral pra vida Cada um tem um seu O que foi? Ah tá, aqui é só um coisa, né? É, tipo... Eu disse que não existe Um sentido geral pra vida Cada um tem um seu Quero saber o meu Pra que essa maldição Possa se quebrar Eu disse que não existe Batata, mulher O que você comenta nesse chat, Batata? Como assim, cara? Meu santo Cristo A Batata aparece no chat Só pra falar merda O que você tá falando, Batata? Meu sinto Cara, isso daqui tá muito Emocor Tá, tá muito Eu não queria falar, Shaini Mas tá me passando Uma vibe restarte Não que seja algo ruim Porque eu escutava muito restarte Não, não Eu acho mais parecido Com o Fresno No começo Não, mas restarte e Fresno Não é a mesma coisa A única coisa que restarte Apelava foi pras meninas Apaixonadinhas Não é a mesma coisa É a mesma coisa Não é a mesma coisa É a mesma coisa Não, não, não É a mesma coisa Você tá maluco aqui Restarte é a mesma coisa Que nem vem Você tá com preconceito Porque restarte Usava calça colorida Fresno aqui É só porque restarte Era um emo coloridinho Que as pessoas Têm preconceito Aqui, ó Nossa Falo mesmo Não, você tá maluco, velho Fresno é muito superior Não Fresno é melhor do que restarte De fato De fato é Mas Ambas as bandas Eu não acho Restarte de emo Tem um Q de parecido Não acho Restarte Restarte pra mim é pop já Pop rock Então Não é Então Tô falando que Quando eu falo de fresno Quando eu falo de Unixir Zero Eu falo de emotional hardcore Quando você fala de restarte Eu ouço só pop rock Pra mim não são a mesma coisa Respeita Isso não é uma fase, mãe Isso é pra sempre Eu falava isso pra minha mãe Que não era só uma fase E todo mundo falava Que o meu cabelo colorido Era só uma fase Não é Eu sempre tive cabelo colorido Desde os meus 12 anos de idade Ai, vambora Até hoje Não é uma fase, mãe Não foi Poda play A única saída Vazio em meus olhos Onde é o que vai chegar Daí de quem já se foi Dentro de uma bola Mesmo se eu correr Essa tristeza me alcança Mesmo se eu pular O sofrimento não acaba A voz está acabada Dizem que algo me espera Mesmo se eu chorar Nada volta, sei o que era Vazio em meus olhos Onde é o que vai chegar? Quero chegar Daí de quem já se foi Dentro de uma bola Mesmo se eu correr Essa tristeza me alcança Mesmo se eu pular O sofrimento não acaba A voz está acabada Dizem que algo me espera Mesmo se eu chorar Nada volta, sei o que era Foda Ficou uma vibe bem Cara, eu falo que A Crunchyroll está perdendo tempo Deveria estar contratando Nessa galera Para fazer a abertura dos animes Com certeza, não é mais É bom que ela não contrata Porque ela não dá strike na gente Isso é ótimo Não é verdade? Isso é verdade Então, Crunchyroll Deixa assim Deixa quieto Deixa até tudo certo Finge que não vê Muito bom Muito bom, Shining Gostei Irei ler Por influência de vocês O Shining é muito bom, cara O Shining tem uma vibe muito positiva O Shining merece mais seu conhecimento O Shining tem uma vibe muito positiva? Tem E ele cantando sobre depressão? Não, mas a vibe é positiva Tem como você cantar um rolê de depressão Tem se tá certo Nombri De inundência Bora gravar? A Batata falou Bora? Bora Bora Ai, o Geada Olha Geada Ai, mano Gado demais Vambora 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 Legenda Adriana Zanotto